E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSologadista, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, bora! Maldição não finge, a minha marca é da promessa, sua maldição não me atinge, mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema, esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido, ouviu seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gatilho manhoso, você bem espigada, eu toque igual de me reze, quiser lá derrubar povo, mas não funciona com pebe, ele é brasileiro. Você é brasileiro, você que é um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro, demorou, você que é um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o negão primeiro, eu desci o mal que te espera, você é ungido, a mal também era, você não tem de minha rima, porque foi ungido por homem, mas eu recuo com vida, minha mãe me segurou pelos pés, pode ir pra agora, eu te explico, logo o tio, Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, diferença de quem ungiu, que engrossado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria, sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade. Mas nas últimas duas vezes eu te ganhei, então espalhe se hoje é R1 ou se é replay, tá tudo na sua mão, eu tô com a decisão, com o microfone fazendo essa poesia, eu tô ligado que você é o cara da casa, vai ser vendendo da sua cima, a casa tá vazia, a casca tá vazia, sua alma não tá cheia, e só a vibe baixa, combina, só cara feia, e nem falo de aparência, eu falo da ausência do espírito e também da inteligência, não adianta, cê vim do jogo de palavra, que em um minuto nos calares ele já desaba, quando eu tô na frente fazendo a intuição, cê pode falar que eu sou perrito em demoração, e agora, tô indo na sua direção, pra colocar abaixo seus prédios, suas morais e seu coração. Então, riff hop é meu vício, não tem como tirar as morais, eu rimo igual o Vinícius, então, você falou que a casa tá vazia, mas calma mano, eu vou demonstrar um sadia, porque eu sou um peço só das ruas, ela tá vazia, de imutilidade igual a sua, porque até então, foi o que tu fez, mano, minha mente nunca estará em escassez, eu não sou da casa, eu sou do Brasil inteiro, comecei minha caminhada, rimando na conselheiro, e olha onde eu tô, eu joguei gol real, você começou ganhando, sua reviravolta final, a decisão, é tipo o clandestine, daquele cara que sabe o momento do detalhe, e acerta você, ô rei da devolução, sou Oscar de Revaire, o rei da construção, o que você derruba, eu cheguei com o sul, por isso que através das batalhas eu evoluo, você não quer ganhar, mas eu não quero perder, a única coisa que eu perdi é tempo com você. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Batipara Agora nesse verso me é forte, você podia até falar, e hoje a manda suporte, só que eu provo que o nível se mantiveram, ninguém quis ouvir o seu som, 300 mil quiseram, isso é foda, mas deixa eu provar, como é que eu já vou te atacar? Onde você vai te atacar? Você fala pra caralho, parece um mal atracar, eu não entendo como é que você fala, por isso que hoje você é sua fia, é que eu mato o seu corpo mordo, onde vai que sofria, você tá entendendo como é que eu faço, por isso que hoje você vinha de fundo, eu moro na favela, não tem panaria, Mas tá cheio de presunto É só você descer madeira É só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada Conhecer o beco Até porque eles falam de beco Tudo bem, hoje, mano, eu vou te matar Falo muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá Até porque ele vira sardinha Na minha mão esse cara com vaca Não vai caber dentro de uma latinha Eu falei de um quadrinho Só que a sua batalha, rapazinha Tanto é que nesse verso do tubarão Só vai sobrar as tirinhas Como se fosse um balde nu KSC Eu não sei igual a GC E represento meu clube Mesmo que atende o D-Raís E do UFC É porque o tubarão Vai perder para o Big Mike Falei de negócio, eu não sou o Amazon Mas hoje eu vim aqui no Moto Prime É no Moto Prime Então agora, mano, coloca na lourda Mas eu faço história em todos os quadrinhos De irmão Maurício de Sousa Porque, mano, eu tomo um canção No bairro do Limboeiro Eu sou o que a molinha fala do helado Eu ganhei o Brasil inteiro Então pra mim não quer dizer nada Falou que só fica as tirinhas Mas pra mim você tomou um álbum Sou assim, mas não sou figurinhas Pena que toda nada vazia Tá ligado? Só tô na sessão Eu não sou figurinha Sou autobiografia De um MC campeão Na verdade, você é um estipulante Calma a emoção Eu espero um pouquinho Eu tô com o microfone Na mãozada de visão Eu tenho um serrinho Assim como você, as tirinhas Eu também ganhei todos os quadrinhos E pra ganhar você deve estar maluco É o menino maluquinho Eu sou o menino maluquinho Mas agora o rap é a minha praia Eu não tenho uma panela na cabeça Não tem imagine nas batalhas E tá agora lá no Tietuca Tá ligado? Eu sou dona de puta Pra mim você não tem um lobato Mas o rap mexe com a tua culpa Aqui na papada não tem a panela Na papada eu só tenho carreira Esse é o problema Não tem só panela Essa noite terminando uma frigideira É porque o meu bicho vai que é baiano E tá rimando aqui em SP E essa noite tem carne do tubarão Que hoje eu vou ficar aqui no D&D É, vou fazer Porque o rap tá feito na azeite E não adianta que eu vou responder Esse cara só que a feca o leite Porque eu falei sobre panela Ele falou sobre frigideira Eu sou jogador de vaga Mas ele duvido bem com peneira Só que na batalha você vira uma Até porque não passou em nenhuma E aqui nessa batalha ela arruma Eu disse que você não acerta nenhuma Eu falo de azeite Ele falou de azeite E aqui não prossegue É porque nas ideias da sua mente Você é extra virgem Eu não sou um extra virgem Mas também que você é caçota O extra virgem é você Tubarão óleo pra sua derrota Porque você sabe não me colho A batalha é um tiro no molho Minha mãe falou assim Que quando eu nasci O moleque já tinha um molho Eu te amo a família Não dá nada Aí lá reto Eu vou te explicar o que eu aprendi Na minha caminhada Hoje em cê não se chapa O lecote sou psicopata Hoje em cê tá entendendo Porque eu parei de beber A garrafa mata A garrafa mata A rima exata mano Na batalha aqui da norte Eu percebi mano Que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Certo meu mano Por isso que rimaram Eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima Cê falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente ele julga de sorte Aquilo que quebra a sua expectativa Ele tá falando de isso é sorte Ah é parceiro hoje eu sou sincero A batalha não é da estrela velha Hoje eu joguei sem real no zero Sem real no zero Você apostou? É Eu entendi tudo o que cê falou É O barreto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar Que eu tô na batida A sorte é aquilo que acaba com a sua expectativa A maior sorte é minha vida Hoje Mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci eu tenho a função De me tornar o melhor MC E hoje a minha função Foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe mano que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que? Que é Fiz minha hipnominização Hoje eu posso ter perdido Porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo minha função Não, você perdeu Porque você travou Perante o povo Você sabe que hoje você vai É Sofrer no sufoco O necote Só pra ele não vir Meteu louco Você falando que isso é sorte Olha Sorte molecote Mala meu ovo Tá vendo irmão Arrima que aconchega O diabo entrega o que você quer Mas a gente já chega É mais uma né Nego eu vou falando Eu não tô moscando Meu time é de Jesus Até quando eu perco Eu saio ganhando O Brasil tá jogando pela noite Toma soco no top Eu não tô aqui Pensa louca Esse cara tá falando Sete do tempo Fechou O tempo já fechou E só porque você não fecha a boca Esse daqui Mano eu vou bater Porque meu freestyle Representa esse step Aí eu tomeja melhor Você me fixa Porque meu nome não é Samuel Meu nome é do rap Atividade paranormal Olha esse cordão A gente tá exigindo Então me chama de contratire A chuva tá caindo E pop tão subindo Tudo que eu faço Tá levada Você não entendeu Que eu tô na composta No chão o alto Deu um chute do dragão Não que é uma geração Foda de casa de alforça Foda de casa de alforça Porque a minha porta é de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo um freestyle Vendo uma lírica que tá saindo do lábio Mostro que o freestyle é babo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando Que pode ser uma coisa ruim Só que você é coisa ruim Mas ganhar tá muito fácil Deu um, vamos aí Go, 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 go Go, go, go 1, 2, 1 1, 2, 2, 3 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10 Boca fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem maldade? Você vai tomar porrada Você é um do rap Você não é o Samuel Eu chutei o dele dele Mas vou chutar sua cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E é com a voz dos oficiais Não me te perda quando eu rio do rap rimando Porque a minha ria é professora Estou de meu pai, do Espírito Santo E me livre por matar mais uma alma pecadora É o momento que eles me chamam E eles me aclamam Te aclamam, te aplaudem É o momento que eles pesquisam Eles se derramam Pra todo MC que já vem até do underground Só que ainda faz isso como eu faço Mas não reclama como reclamam É por isso que eu tô aqui Eu já falei que isso é tipo Jesus Também, meu mano, por fazer por mim E também por carregar sua cruz Como eu disse, meu mano Quando eu rimava eu nunca falava De amor Eu não sabia fazer um ataque Mandava resposta Nem mandava flow Então De uma certa forma Você é Jesus Para esse moleque Que é o Mauro Henrique Não ensinou a andar sobre as águas Mas vinha flutuando o beat Um passo a frente Entro na sua mente Sem maldade Eu vou bater Sem pedir pra entrar Sai sem pedir desculpa Mano, agora você vai saber da multa Felizmente eu tô vendo agora Isso é uma surra dupla Vai tomando Que isso é só Prontalite Matando aqui Cê não é bom MC Mano, eu volto como nós antiga Nós fazia aqui Com beatbox Só com a voz Eu provo quem que é o verdadeiro MC Fraco volta na parete Não adianta pegar o beat Pra ser teste Se as rimas não vai ter O mapa e preste Pode mandar risada e debochar Se ele sabe fazer o beat Mas você sabe rimar? Não Eu sei bem o que acontece Ele cortou Então cê volta Um salve Agradece Engraçado cê falar Que ele faz o beatbox E eu rimo Então hoje cê aprende com o menino Que a me expulsar da praça Esse trono não é seu Que a última vez aqui Cê era de me conviveu Então Tu vem querendo dar essas carteiradas Porque senão Eu te vou te pegar pra oleada Cê tá falando 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 Por quebrada Só que você só ronca Rimar não rima nada Então não vem Falar na orelha do mano Se você quiser Eu vou tá Te refutando Aê parceiro Sabe o proceder Então puxa aquele pique Lá do morro do Dendê Ó Morro do Dendê É ruim de invadir Traz a sua prima Pro usufruir Porque no Dendê Você sabe como é que é Ela dá checa Pra mim Ficar na ponta do pé Que burro é esse 3 2 1 1 Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prado E aprendi com o dofre Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem dia ruim Tem dia que o amor acorda como ódio Se o corredor acorda como ódio Que independente do que você faz Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeitos não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não Esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelidei de propósito Pra começar no tempo Matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu não sou o diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados E quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrito Primeiro a jogar bloco É Você também peca Quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama a sete Oi, Fausto Salvador Não é você que prega A palavra lá da salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter o perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se poda Elemento Eu tenho pensamento elevado Com a Bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado A cabeça no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a Bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes quando eu pôr Matado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer O banco Diabá maçou Você não entendeu Seu vacilão A gente não tá falando De igreja Tá falando de Bíblia Falo de fé E não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tenho o que discutir pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso De querer se tornar meu dito Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com pecado No coração Aê Vou te falar uma vida Parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque Se andar com Cristo Você vai ter a salvação Quero ver você procurar Ajudas lá no céu Aê A temporada vestindo até colete Então pega sua família Põe a vez na sua porta Que ele entra em campo E o Alberto bosta E o Alberto bosta Eu to de porcaço Carrega o time nas costas Joga até de colete Só que isso não dá nada Prepara o seu colete Que você vai tomar rajada Não sabe ninguém Só que isso forte Fraco pra caralho Acha que manda um verso forte Quando eu to aqui pai Eu causo sua morte Quer falar que eu sou vira casada Criada pela Zil Jogando pela noite Criado pela Zil Jogando pela noite Mas como assim meu paisa Aqui ele tá forte Aí eu meu parceiro Agora eu te matei Criado pela Zil Jogando pela noite Segundo lugar E o Vasco é rei Vamos ver se é Porque nesse mundo Você nasce pra ser rei Eu morri, Zé Porque eu cheguei de lá E cortei sua saça Na batalha da morte A zona azul tá na casa A zona azul tá na casa Mas lá no Coliseu Parece que ela não tava Aí você se fudeu Maruco do Magrão Desonrou São Paulo E desonrou o Taboão Você é o crush Hoje seu programa vai acabar E a Mard Hoje seu cabelo vai levantar O crush Quer uma Duff pra você tomar Eu sou o Homer E a Mard É minha usina nuclear Então cê é um vacilão Cê é a usina nuclear Senhor Bernie Seu patrão Então pega essa visão Desenho tem assistido Sou dono dessa porra E hoje cê tá demitido Não, não Nunca tá demitido Não, meu parceiro Por isso é indigente Na verdade Você é qualquer um do Simpson Amarela na minha frente Pode ser o senhor Bernie Por isso agora me intriga Tô devorando o pescoço dos dois Eu sou o Homer Se estão dentro da minha barriga Na verdade, parceiro Por isso que agora Eu que sou sem sem Dentro da sua barriga Né, além disso Que dentro da barriga É um rei Porque você tem ego Por isso que cê toma Agora você vira a mara E impreta uma gorda Seu hematoma Ele é o Bernie O patrão classista E eu sou o Homer Gordão Primeiro da lista Você é meu patrão É mero hipocracista Tá calmo de inveja Porque eu sou protagonista É protagonista Mas é meu amigo Infelizmente Faz tudo o que eu digo Me diga Quem é o Homer Você ou você Não importa quem é Eu sei que hoje vai correr Ele quer saber Pra quem é o Homer Por isso entrou no B.O O Homer é essa cena Que tá vendo Nós dois pensando Como um só Cê não tá entendendo? Por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Cês perderam pra nós Eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora Deixa eu te dizer Aí Homer Você tá sendo sustentado Pela mulher mais gordinha Que você Não vai entender a diferença Por isso que essa é a trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha Mais foda da história Eita Nunca pariu Você errou a prova Quando eles escutaram Bem que esse cara Falou que ia enterrar O meu corpo nessa cova Só que tá de vacilação E tô contrário E as emoções Eu nunca vi nessa vida Um guri não entrega A cova dos leões Então vai não pega Sua visão Você falou Berto improvisado Ele disse que era o Romário Só que eu sou Um terror desfogado Cê me entende Que é que eu te sou Porque eu já tô Eu não tô pensando Você é o Romário Eu não tô bebendo As rimas que eu toço Eu carrego no colo Carrega no colo Calma como se fosse Até um bebê Minha rima um bebê Ela que eu faço É a norma que eu faço por cê Por isso que a cola assim Sabe se estarem aqui a conduz Realmente minha rima Eu odeio Eu sou gratuito Do cristal e dou a luz Por isso Eu vou te dizer Calma se agora Eu vou te explicar O filme não é Como nos leões Na batalha Cê veio falar Mas entenda Aqui e agora Mata o moço É da sua casa Rova dos leões Cê morrendo Igual Mufasa E você é a voz Eu é o Scar Eu atiro o Scarface Cê acha mesmo Que cê vai ganhar E não falta igual o Leite Você disse que era um bebê Eu te faço É o time de vir Já que era um bebê Aproveita e demora Nove vezes Você também ative o Scarface Eu faço o preço Que cê ouve Se surpreende Já que é Scarface Assim Cê é longe Uma little face Por isso Agora Eu falo agora Fala agora Você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos Mas eu prefiro o BK Por isso que Pia Broca Boto 7 Isso eu posso até solucionar Solucionar Não pega nada Essa aqui é a levada Já que é o Lucas Carlos Eu te espiei Dessa fazer corada Não Não tem que ser corada Cê é o cara não Manda nada Eu quero travar na frente Eu chamei o Yogi Porque ele é fora Pelo menos Isso não Mesmo oponente Essa aqui é a parada Calma que agora No final Eu falo que é o ritmo Eu quero que se foda Eu preciso na prova Me chute em seu cabareto Falou de adversário Então eu posso te falar Sem te subestimar Mas conheço bem O bebê que o Paraná Poderia mandar até o Tuba O Abidala No Alcim Mas mandaram o El Quem se botar Achar que vai ganhar de mim Quem achar Que vai ganhar de você Coitado Realmente Mano É o que vai ter Tem onde sim Tem até o Lala Tem o Lauro Que vem de lá Já você não é o melhor Desse P Porque você tem O desmerecer Eu vou te falar Guardão Mas é irmão Não igual No ataco Que você conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa Que me abrigou O dia a dia Daí me abraçou E me recebeu Com comida pronta Muito obrigado Pra recebo Hoje a noite A janta não é minha conta A janta é na sua conta Você tá ligado Mano essa rima Mas se não for na conta Do neguinho E aí gordinho Você vai fazer a pizza Semidade Desse jeito E eu não posso parar Hoje o peão Pense não é minha conta O peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima que preste Antes de você descer Era Itacoa O garulho Já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim Você é o arrombado Hoje a janta vai ser Nossa conta Esqueceu de falar Que é você Que vai ser mastigado Esse cara aqui Não entendeu Tá ligado Que o quadro já tá na pista Esse cara veio Fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem Eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faço Hoje vocês dois Vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito Que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não tu rádio O barreto velho Com as ideias Que ele é o leão Tipo lá nas clônicas de Narnia Só que sua rima é solto Só tô com o Mark na mão Eu vou pisotear o Mufasa E o Asa Vou dar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no peri Vou tomar uma dose Com a rapaziada Vou colar na quebrada De quebrada Vou colar com os truta E vou fumar um Zaza Ainda bem que vai ser no peri Que ele aqui É do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê Em Itaguá Você ia ficar perdido na quebrada Eu sou MC fora da curva Hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça Que eu sou o padeiro Que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram Exageram na farinha Uou Eu levei o seu sonho ao forno Mas você se tornou um coxinha É por isso meu mano Que agora o assunto O cante aborda Sabe muito bem Que eu chego te empagando Como se estivesse nessas cordas Vou jogando como o KB Vou rimando como o Hank Você sabe muito bem Meu mano Que você já tá morrendo Quanto cante Cês se quente Ei Sabe muito bem Que nas batalhas de rima Eu tornei um discípulos E esses mesmos discípulos Fizeram hype Mano Fala Eu tenho seus títulos Sinceramente meu mano Cê sabe que isso é ideia burra Hoje eu garoto garim Que eu vim só aqui Pra te dar uma surra Jáé 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 Vai ter ele Vai ter ele De novo Essa sua ideia ruim Eu já confisco Sobre país Miro vai Cante Que eu troco o disco Você tá me batendo Eu sou massa Legal demais Sou igual massa de pão Me bate Que eu cresço mais Será que eu Vim para bater Por isso Eu venho para amassar você Eu não sou padeiro Mas cada vez Que eu componho Todo mundo acha massa E eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente Eu faço assim Como um padeiro Hoje cê falece Puta vim É igual um doce Faço improvisação Eu sou igual rapadura É doce Não é mole Não É Eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes eu tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas eu tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que se estrepe Star pode jogar Tá no copo Eu falo sobre Aquilo que não Tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o Raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discutir É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer ele sentir É algo gostoso Nada com nada Com nada Perdei o clara E transformei no escuro Peças e peças Que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara Com Sara Com Sara João pede barreto Eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada E transformei em tudo Eu sou uma rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo Do trap star Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra Essa é a parada Que eu jogo na cara Você tá tremendo? Porra Com a minha rima E agora eu vou largar na sua lata E não adianta disfarçar Não vai ter bom de se fugir Agora é a hora que eu vou te matar Negão, cê sabe Que não vai ter ideia Vai ser a vida igual a sabe Mostrando pra você E pra plateia Que não cabe O papo que foi colocado Aqui no seu freestyle Anteriormente ou agora mesmo E você que sabe Daqui é com o jazigo Lá fora é meu amigo Aqui é adversário Não vai ser um inimigo Pra mim é só um otário Cê sabe? É só isso Vai ser o eu que mato E eu nem ligo Melhor não ligar Porque eu vou te matar Fala pra parar E só que é bom você tentar Porque na tentativa Só que você vai ficar Ele falou que lá fora A gente é amigo Só que aqui dentro Meu tudo A você tá fodido Você já entendeu? Porque eu no freestyle Sou tipo o meu parça Anderson Silva O Spider Dou uma canelada Na sua cara E desbonto Porque o Vasco e o Maltário Eles são os mais mortos O bicho era do Sabota E ele é um otário Quer se matar aqui Ele aplaude o adversário E é bom cê vai aplaudir Porque é aplaudindo O que cê vai fazer aqui É, porque cê veio pra aplaudir Eu vim pra rimar Eu vim pra taça Eu levantar Porque a sua rima Ela foi muito rasa Eu levanto a taça Jogador de Varser Bate palma tio Uou, uou Uou, uou Pois eu sou o AJ, o cara que volta de mandar as rimas E nada, nem um grito vai me mudar Isso, que eu preciso, meu parceiro só pra mim Vem se vibrar de uma rima de um bicho, dá pra ganhar pra meu vinho Mas se ele não tiver, eu também não vou parar de rimar Pois eu já rimei num corte trancado, eu já rimei mano numa batalha vazia Então hoje eu tô vendo uma batalha lotada Isso é ser vencedor no seu dia após dia É um brinco lá, então, eu digo pra você que eu sou o menor de salvador Independente do resultado dessa final, você ganhando ou eu, eu já saio vencedor Sabe por que eu falo dos meus títulos? Porque eu vou além, hoje eu falo dos títulos que eu ganhei Porque eu antes achava que não era melhor que ninguém Todo mundo aqui já teve aquela fase da alta tentação General já se trancou no quarto e ficava parado na solidão Então eu falo sobre o nacional, porque o nacional eu guardei no meu coração Mas o nacional pode vir até pouco, porque eu vou dar da cama já e se não é campeão Então eu agradeço por tudo que eu faço, mas eu tô com a batida Eu também te respeito como MC, eu garanto que eu vou dar a vida Eu respeito o que você faz em cima dessa batida E eu acho da hora ele fazendo história, perdendo a segunda final seguida Você fica no relento, FL voltou lá da zona leste Pra mostrar que o neguinho hoje vai tomar no centro Não adianta pai, sabe que agora sua casa cai FL é só bye bye Quando eu volto a espada é fiada Tipo um corte de samurai, então para Vez um pouco pai, você sabe que FL já manda no free Vai a nave, vem muito antes É por isso que eu tô primeiro, você de mogi Então pera um pouco, você fica louco Você sabe que agora você já se convém Ganhou todas as batalhas, da hora cê deu falha Anota no currículo e bota o ano que vem Vez um caralho, desse jeito que eu faço Quando eu volto eu não deixo os pedaços Você sabe que FL fica escasso Eu amasso você como fosse meu maço Eu queimo fácil, pijo na pituca O FL aqui não quer retruca Já era, cuzão Se quiser me ganhar, chama uma dupla A dupla é eu e minha vontade E de verdade, hoje que eu te mato E você conhece quem que é o melhor rapper da cidade E de verdade, mano, agora você disse Pra eu pegar o currículo, eu sou o antagonista Porque isso aqui é regional, é coisa séria Se não tem currículo, então não venha pra entrevista Você tá entendendo? Não tava preparado? Por isso que agora cê perdeu pro Mauro Henrique E cara preparado, o cara descansado Que nem pegou a porra da virada desse beat Tá sumindo da Zil, tá sumindo da Norte Toma soco no pote, olha que coisa louca Hoje em dia o Basque é o maior campeão da Norte E você tá sumindo, quem que é o Taira dessa porra? Para aí, faz isso, você é o arrombado Sem maldade humana, não é o de sul na cidade Pode até risada, não tenho medo de deboche E muito menos de agressividade Porque pra mim você não falou nada Só gritaria e muita palhaçada Só a única forma de me afetar não é com palavras É só cuspindo na minha cara Ai, 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 ai Tipo na Copa América Mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar só olhando Será que você é tinto lá? Quando eu era de bancada Olha que você vai me encontrar Eu sei o meu nome, mas não tô Mas querem que eu tivesse lá O que é que eu fazer? Mando você tá desmaio Sou tipo Rodrigo Passo na frente, dá um raio Eu tô com uma malvadeza Você se fudeu A minha vontade ficou na Espanha No Santiago Parabéns 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 É a relampa do Martinho, pegando a batalha, tá tchau Ele falou que tá tchau, é pra demorar, eu não vou dar boi Pra quem você fala tá tchau, tá tu, agora te dá boi Preciso de tu, como eu vou responder? Porque já tu é pra mim, a balada é pra você Pra ter que ficar, meu irmão, já cala o seu fio A morte não vai me dar hoje, meu otário, porque o meu chique é natinho Pra ter que ficar, meu irmão, já cala o otário, quando esse cara é otário Tá ruim pra você, tô sem fronteira, puha aí? Claro Não, 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 não dá boi A localidade é operadora, na cidade é o campeão, ele vai ganhar, claro, ganha um vivo, não Viva de 3, 2, 1, viva! Falo de operador, operadora, meu mama no coxo Vem operador, eu sou opa, eu tenho várias notas no meu posto Eu tava impedindo meu namoro, agora esse cara nem retório Se não, muito varão, vai perder anjo Eu sou sua rima, aqui pra mim é muito bochejo Hoje o tubarão passa por cima, agora eu sou você Ele falou sobre operadora, agora eu vou responder Hoje eu tô sem final, não tô nem ligando pra você Eu vou responder sua questão, você só fala que é MC completo Se você me ganhou na gastação, igual eu treino de você na hidrologia Nada como um dia após outro dia, isso daí é o que diferencia Quem vem pra rimar e quem traz alegria Eu trago alegria em todas minhas rimas, eu trago alegria na minha vivência Até porque pra mim o título não vai completar minha competência E você sabe mano, que você só fica falando dos caras que você já ganhou Mano, você é um cara simbom, isso lá que todo mundo notou A diferença entre eu e você, é que na batalha eu faço questão De mostrar tudo aquilo que eu tenho, não fico só com auto-afirmação Traga um MC mais competente, tem eu, Barreto, Guri e JP Só que nós quatro estamos rimando e pouco se fodendo para você Esse cara é otário, não adianta eu mato com vocabulário Eu só ganho 4 afirmação, mas não sinto o nome de vários Barreto, JP, Guri, Dudu, eles se fodendo para mim Então imagine pra tu, eu não tenho nome de ninguém Eu apenas falei do que eu já fiz, de toda minha história, dor, sofrimento e cicatriz Já que você falou na sua moto, isso é uma guerra de titã E na batalha eu te derroto, a jota vai virar meu fã Porque não adianta, porque nessa pista eu tô na condução Mas quando o laço é ganhar batalha, você não tem habilitação Mas agora o papo é sério, eu valorizo todo o critério Eu tava com a moto na pista, te dirigindo para o cemitério Você tinha disso, isso só prova que você não me enganha enquanto eu tô vivo É por isso que agora eu te mostro que é tipo o jogo do bicho Ou seja, pra Siena ter um almoço, vai ser só na hora que eu tiro um cochilo Que eu tiro um cochilo, então agora cochila Ele tá achando que é o rei da selva, mas na minha frente virou chinchila Você virou chinchila, tá mentindo a mentira Você tá com dor na conta, caralho, olha o peso da sua mochila É o peso da minha mochila que ele quer falar Por isso, mano, você falou merda Ou seja, é sempre até o último soldado, mas você me prende de guerra É por isso que agora o Savin com certeza vai morrer sozinho Meus amigos podem morrer aqui na terra, mas eles vão viver em mim Ele não é um rima calmo, eu vou falar Agora tá gritando no meu ouvido A gente tá querendo apelar Eu sou o primeiro desafiado Como homem tendo Vai se fuder, o primeiro a sair Você já entende, o primeiro a matar e o último a morrer O primeiro a matar e o último a morrer Essa igualdade eu rimo por nós Se eu tô gritando eu tenho o direito Até porque, irmão, eu também nasci com voz Sim, eu tô gritando quando eu mando a rima Sempre eu tô gritando em cima do palco Porque da onde eu vim a gente tem que gritar Porque eu já passei da voz de sempre apanhar calado Isso é meu pão encalado Mas é melhor você apanhar gritando Com apanhar do mesmo jeito, aliado Eu não sei por que você tá gritando Só parece no ar cadela com dengue Essa é sua mochila, eu sou o professor com a mata A põe é baixo nem A põe é baixo nem Sem maldade mal, ela se acostuma Você tá falando que o professor com a mata Me desculpa, esse professor entendeu porra nenhuma É por isso que agora eu te mostro meu mano Como sem maldade, o verso é moriundo Você esqueceu das contradições da vida Ou seja, você paga de professor E hoje você tá aprendendo com aluno É, eu tô aprendendo com aluno O aluno aprende minhas dores Porque às vezes você sabe ditado Que às vezes o aluno é o melhor professor E é por isso que eu aprendi Em cada sua, em cada beat Se diga tá sua que eu levei Eu aprendi a espancar o grafite 3, 2, 1, rima Yoga Hoje você não vai ser o problema Pra medir a sua surra vai precisar de uma pena Pois quando eu fizer rima Agora dispara Vai medir os versos e o número Que eu vou jogar na cara de verso Que eu mando Por isso que agora Pode ter certeza que eu vou respirar Enquanto eu respiro Pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima Pra fazer você parar De respirar também Porque agora você tá morto E o que sobra somente é seu corpo Até porque eu vou rima com calma Vai sobrar o corpo E o resto mortais Vai subir a alma Ok, 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 ok Ok, 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 ok Tá, vem de vontade na contagem 3, 2, 1, rima Eu não sou um problema Porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada Eu só cumpro minha missão Não trema Você falou que yoga não é problema Eu não sou um problema Meu cristal é a solução E aí, bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara Do seu próprio irmão Como é que você joga na cara Na sua missão Se eu sou um monstro Sem rosto e coração Igual eu retoração Eu vou anotar Sinceramente hoje Eu te boto no seu lugar Só meu corpo que sobra Eu rimo com calma O meu corpo já morreu O que tá rimando Já é minha alma E aí, tá bom? Você quer mais? Eu faço esse cristal E por isso o seu vai pra trás Vira o beat que você sabe Tanto faz Não sei se continua Mas agora eu sou essa gancho Faz garanto o primeiro Eu apago a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É um coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é uma parada Fome e vontade Do seu olho Eu também enxergo A felicidade Traz uma, duas, cinco Eu trouxe a décima Boa noite, Ana, roda Pra você é péssima Essa é uma parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço Perante neprovisada Até porque, parceiro Eu mato meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá indo, amigo Quando você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima Não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço A minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Mas calma, meu irmão Aqui você vai pro céu Ai, eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou De um cara que prega Não tem chupador Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol, planta carnívora Eu amo como é inseto 3, 2, 1 Sem liga, eu sou inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto, eu não sou um Você tá entendendo Que jorra jaule Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé E tira o neque na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina Com a sola do meu atida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com sua atida Hoje eu altero o clima A vida é montanha A ruta Tô embaixo A hora tô em cima Tô com o putam Eu também quase iria ver Eles vão me enxergar Mas às vezes não vão me ver Por isso que agora Você me escutou Não sou pequeno em yoga Eu sou maior do que você Pensa que eu sou Você tá de brincadeira Eu sou Saturno Você é putão Pensei que você era uma poeira Ela fala de putão Vai perder nesse frio Putão no é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Eu não sou MC Eu sou uma artista completa Essa que eu fiz E essa em regressa Levanta a poeira Terrivedo fez sucesso Terrivedo fez sucesso Então você me respeite Pra mim ser patricinha Eu te chamo de Cláudia Leite Em vez de fangalo Ela tá nessa guerra Você quer ser baiana Eu te convido pra minha terra Não, perdeu Eu não quero ser baiana E admito por favor Irmão pra ganhar de mim Chama lá seu salvador Aê Pimentinha apareceu Patricinha cola na minha quebrada E vou tá sem tênis Eu vou montar sem tênis, pra mim você é maneiro Pra mim não tem problema, eu curto quem é no pé Chamei o Salvador e ele se apoia Salvador e MC Yoga, cê perde pra qualquer um dos dois Derrope meu parceiro humano, por isso eu resisto Quem você acha que eu sou pra comparar com a força de Cristo? Ei parceiro, cê tá tampando, você não é uma entidade Você é só um ser humano Eu sou um mero humano, e isso não é ruim Me base a semelhança, Cristo é igualzinho a mim Eu sou igual a ele, e agora cê caiu Salvador, cê perdeu, pede ajuda pro senhor Drama, os nossos não são aqueles que dormem embaixo da cama Na verdade eu sigo a que leve bom na pluma Outros moram na mente daqueles que não tem nenhuma Entendeu? Por isso que eu sigo de coração Honra na pré-vida de quem dorme em papelão Mas quem se foda lá não fez nada, eu já trago a prova Enchacada de papelão, cheio de geladeira nova A casa de papelão, cê toma um pau Eu vinha só pra sua casinha, eu sou louco mal Eu não sou um monstro debaixo da cama Eu tô nessa janela, eu não durmo embaixo da cama Eu moro em cima dela Cê tá entendendo? Eu venho para bater E é tipo um ia mal Vou te ver me bater, porque ele pergunta E a dó pra rima Só que a mal é lamina E eu te corto igual lamina Cê mora em cima da cama, mas eu sigo nessa luta Cê é o ditado, o dinheiro da cama quem faz é prostituta Cê tá ligado, eu não sou quem vai furtua Já eu sou diferente, meu corre, eu passo na rua Ele quer usar a rima que foi usada muitas vezes Acho que o que lua é um dos meus pleguezes A sua clichê, eu vou responder com clichê Eu conheço um prostituta bem mais homem que você E mas faz o dinheiro que eu não vou te falar Daquela que com certeza já sai para trofar Só que se liga, mano, essa rima é pro ouvinte A puta só que é o dinheiro e o cliente O pau no dia seguinte É, no dia seguinte Mas isso tem A, B, B Fecha o dinheiro com os ouvintes Enquanto eu durmo, a minha grana cai Eu não sou prostituta, eu sou cantora do Spotify Cantor do Spotify Tem moral que é namoral, mas lembra que na indústria Vários tão se vendendo igual Cantor do Spotify Demorou na levada Eu canto em mais um Brasil com 10 pessoas Tá quebrada E eu também canto nas batalhas underground Nas praças, com raça Eu canto em vários áudios Eu não sou vendido, fã de pá Mas eu fiz um som que vem A culpa é minha e minha, se eles querem comprar Ai, 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 ai Armado até os pentes Por isso me mandam que eu olho no olho Dê tudo bem ou lavado até os pentes Eu já te assino a tipo olho E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama é igualzinho a um dos pentes Que idade, eu sou negão com mais Ou seja, eu zumbi, eu mato na katana Você mata na katana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi que você quer matar Porque eu sou zumbi dos palmares Porque eu sou zumbi dos hectares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Descendo o quilômetro essa noite Só para de enfrentar meu povo Eu não sou de mal com você Ou seja, eu sou o mal com o x da questão Ou seja, é por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não, a gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa, travada, negão Essa folha é a exindicção Já que você é o x da questão Eu divido o seu corpo e eu faço a atração Faz a atração Eu não vou argumentar Como tu pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar E pra só de segundos Todo seu intelecto Eu posso entornar Você faz a divisão Porque a favela E se não tem que dividir E pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar Eu posso até multiplicar Só que quem tá vendo Quem chega na sonda Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Corizão Eu chamo isso de regra de três Chegou a mão Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É Hoje eu sou MC bom com flow bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa No compromisso Muitas vezes eu tava no preju É Pai, eu saí do prejuízo Pois Eu sou o MC que te alimenta Ou melhor O MC que te sustenta Cante Quando o show começa A parar de conta O cash só paga 440 E rima Deixa o vibe cair não, família Vem que vem Se é pra fazer pressão Mano Eu penso Bank Bank Venho com a força do rank Se tem brilho Mano Você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu berço aqui Pode ser pressente Man Do que importa Os corvos Se o cut é o send Man Você tá ligado Mano Que é previsível Olha como o rimo É incrível Quem brinca De esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver Mano Que eu faço rima É com amor Pelo amor Você não me lembra Um bandido Você me lembra Um Tyler Criador É por isso É que sua aparência Mostra para mim É por isso Que eu olho pra todo mundo Eu enxergo meu mano Que não é o fim Você tá ligado Que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei Vários corpos Eles estavam gritando pra mim A Bela Sem problema Por isso Que agora Alvoca de Alok Você é a raveira Num dilema Agora vai conhecer o ciborgue Sabe por que Que agora mano Eu já tenho minha disciplina Tentaram me quebrar no passado Só que me modificaram E eu sou uma máquina de rima Essa aqui é a fita Você sabe muito bem Que agora eu vou te explicar Você é a raveira Eu sou um ciborgue E nesse momento Vou matar Nesse momento Você vai parar Nesse momento Você não vai dançar Sem sua amiga Não é porra nenhuma Hoje conhece Esse céu e sei lá Não tá entendendo Por isso Que agora mano Você sabe Que eu já tô no dilema Hoje eu já tô no problema Por isso que eu dominei Entendeu que a sua mente É um cubículo Sua cara vale Mas caminha Mas eu trago rima E não um rosto bonito Então você não entende Você não tem visão Vai se poder falar Com seu rostinho padrão Só pra você entender Que o bagulho é cabuloso Dá um sorriso Que ele é o último Tá vitória Eu tô no posto Eu não sou ele Porque eu sou a Jota Minha vida é rua Eu não vivo no FIFA Então se aprende meu mano Que você é um loco Porque você é um arrombado Minha vida é rua É rima e pensado Agora você tem que me desligar Pra se entender Que não é PS4 Isso também não é PS5 Mas até parece um videogame Que eu tenho controle E com a sua mente eu brinco Então você já tá entendendo mano Essa que é a simulação Aperta o X Pra esse país Pra ver se vai dar improvisação Pra ver se vai dar improvisação Mas tá ligado que eu já decolo Rima e boa Falam não precisa apertar o X A minha vida Eu não contoro Porque seu fô é 10 A sua rima é 5 E você não canta no Super 11 É claro que você não tá no FIFA Mas se tivesse a cartinha era bronze Porque tudo que você faz é baixo E o seu overall é de fraco Porque na batalha não há um lago Mesmo assim você se dá na pato Enquanto eu jogo como o Gunson Como o próprio gato lá no São Paulo Você prefere seu overall alto Eu sou o saraco Porque eu sou o gato Mas você não disse que minha patinha Era de bronze Que eu ali não merecia Você sabe mano O meu overall é aquilo ali Que me diferencia Até porque meu mano Você manda rima E aqui nós já nega Você é bíblica Eu sou o Fim Street Ou nós ganhou Sua perna nós quebra Por que que isso tem a ver? Não fico a Street Tem pedra quebrada Eu nunca vi isso Eu não sei você Ele tá falando assim Tá ligado É meu mano Não tô falando O que que foi Você tá no Fim Street Agora a internet Ela tá gravando Sim O Fim Street Já tem a perna quebrada Eu não sei se você já Seguido merece Só que você sabe Eu tá viva da rima Agora a rima dele E se cresce Você falou A rima Agora você já se esquece Sim O Fim Street É perna quebrada Se eu falo de rua Você não conhece É Mas se é na rua Então é difícil Eu não tô entendendo Esse cara Acho que a mente dele Pifa Mas se ele quer Fala de pifa Tá ligado Que agora ele creme Eu te mato Um Um Com o latino Zulusão Videogame Só que agora Você já tem Feio Paralho Zulusão Diferente Cabelo branco E de um Mestre E meio Aí eu foda Aí você é o público papel É porque a pifa Também é minha rua A garrafa de coca Parece um meu mel Ué Ele quer falar Que eu não Pareço o Zulusão Sendo que o Zulusão É inspiração E ele faz improvisação Ele falar Que eu sou o Zulusão Mano Agora eu não me encaro Olha só quem tá falando É a copa Do Fael De São Paulo Ué Bate Paulo Eu te lembro De uma palavra É metórica Vou me levando Pela rua Periférica Se você tá Com a camisa Da seleção Já é o Que eles estão Bem-vindo A tropa América Vamos ver Se você está Preparado Se vai ser Selecionado Oito Ouve Sai dos cães Porque hoje O Zubaram Vai dar uma Piscência Com a sua Derrota E vozinha O curo Que varães Eu vou ter Rima Eu tenho Um paz Eu tenho Um classe Eu tenho Você nessa Frase Você nessa Base Mas eu tenho Um jeito Eu vou ter Que eu Ser campeão Na verdade Que eu Ficado Quase Você Não tem Chance Eu não Vou Vou Parar Eu Eu sou Avalanche Eu não E tu Pode Mandar Na semana Seguinte De um Pinte Eu duvido Que você Vai Adiante Toda Levada É Importante Eu não Preco Gás Com Refrigerante Por isso Que pra Matamano Jai Alope No Lão Sexto A vírgula Pra mim É o Bastante Vamos Ver Quando Você Tá Pronto Por isso Agora Você Vai Para O Velório Eu Tô Vida 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 M M Eu faço Isso Todo Dia M Vida Visão Periférica Vida 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 Periferia O Cê Tô Vida Que você Não aguenta Ou Não Dá uma vírgula Na história Mas Só Ficou Não Ponto Quarenta O Cê Sabe Cê M 5 M Vida Eu posso Lá Cê Na seleção brasileira eu sou Hendrix, mereço ser titular Só que eles não olham pra mim, você sabe que eu tô mais louco Eu sou Hendrix, sou de cabeça, eu só entro pra virar o jogo Eu já matou em cima, sabe meu mano, eu começo, faço desse jeito Eu já acabo contigo, meu mano, você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC, esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão, vai ter que buscar ele no cemitério Por isso que eu faço 3 de matemática, então MC eu vou subir, tá aí Sabe por que que eu mato no recado, e se a prova é poeta, você é um idiota ao quadrado E aí parceiro, então respeita o meu quadrado, eu vou mandando e aqui me deixo o recado E aí maluco, sabe por que que essa é a falta, por isso mesmo hoje se repete nessa aula Se faz matemática dessa, eu não sei a função, só que eu não vi diminuir, eu só faço a multiplicação E você não entende aqui essa equação, sim, realmente, matemática eu sou jão Mas sem o peso da droga e sem o peso do cocão, e sem quantas balas tem na arma que tá na minha mão Então adivinha, amigo, eu divido, divido, não faço com 9 balas, tendo 10 inimigos Se tem 10 inimigos, tudo é que eu mando aqui é comum Aí é parceiro, inimigo ou tenho nenhum Sabe por que, não compro isso, não considero ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas são capazes de fazer, de ganhar, de vencer, de bater ou de perder Isso não depende de você, mas prende seu louco A primeira regra é não duvidar da capacidade dos outros Então não vinta, só que das regras, meu filtra, você não sabe a quinta Sabe por que que eu vou explicar? Nunca demonstra amor demais, essa porra um dia vai te matar Só que o amor que você matou, me fez viver É isso que faz eu viver, as rimas, R.A.B. As batalhas, as rimas e esse hip hop E se o amor se machou, por que você não devou meu lock? Sabe por que, não tô à toa? Eu já tive amor, só que só foi da minha coroa Sabe por que tem que ser ramela? Por isso eu tô no hip hop Dinheiro e fama, eu deixo pra ela Dinheiro e fama, você deixa pra ela A minha coroa, minha mama, mesmo dentro da favela E eu aprendi que o amor, ele vem de várias pessoas E aprenda a menosprezar e não só orgulhar com a coroa Então rapaziada, 57 minutos Reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho E deixa lá que deixe nos comentários Top 100, Top 10 MCs Tamo junto, é nóis Falou!